Olá queridos e queridas leitoras do Cinepop, meu nome é Renato Marafon, eu sou editor-chefe do site e hoje eu vim fazer a crítica pra você de uma minissérie que eu terminei hoje, vim correndo fazer a crítica porque eu achei a melhor série de 2019. Não tô exagerando aqui, não tô sendo epibólico, é uma série que me conquistou muito tá fazendo muito sucesso lá fora e ela agora tá sendo a queridinha aí, eu indiquei pra alguns amigos, já tá todo mundo assistindo no Facebook eu tenho certeza que depois que eu falar da série pra você, você vai querer maratonar ela completa e já vai começar a falar pra todo mundo aí antes de eu continuar e falar qual é o nome dessa minissérie, eu queria pedir pra você curte aqui o vídeo, se inscreve no nosso canal pra receber todas as novidades fresquinhas do Cinepop Galera, hoje eu vim falar pra vocês da nova minissérie uma minissérie da HBO, em parceria com a BBC, chamada Years and Years é uma minissérie com seis episódios de uma hora ela traz aí assuntos muito polêmicos, ela mistura um pouco de política, com drama, com ciência, com tecnologia e ela vai mostrar aí uma família ao longo de 15 anos você já imaginou o que você vai estar fazendo daqui cinco anos? como vai estar sua família daqui 10 anos? como que vai ser os seus filhos daqui 15 anos? essa série ela faz justamente isso e ela consegue fazer isso de uma maneira brilhante imagina você pegar This Is Us, uma série queridíssima, muito dramática que acompanha uma família e misturar com Black Mirror, que é uma série sobre tecnologia e coisas sinistras você vai ter Years and Years a trama começa em 2019, o ano que a gente está no Reino Unido eles estão passando por vários problemas ali políticos, econômicos e além dos avanços tecnológicos e a gente vai conhecer a nossa família protagonista, os Lyons são quatro irmãos uma é deficiente física, o outro é homossexual uma é ativista política e temos também um pai de família normal que é casado com uma mulher negra maravilhosa chamada Celeste, tem duas filhas eles se reúnem pra participar do aniversário da avó deles que criou eles depois que a mãe morreu e o pai foi embora e nessa festa eles prometem que eles vão se encontrar todos os anos pra comemorar o aniversário da avó e a gente vai começar a acompanhar cada um desses protagonistas e a história deles enquanto a história vai avançando ao longo de 15 anos e a gente vai vendo todos os avanços políticos, sociais, econômicos que o mundo passa é muito legal porque a gente vai ver a síntese familiar imagina uma família e a gente vai conhecer a história dessa família enquanto o mundo está mudando está ficando em um lugar mais quente, mais perigoso, mais problemático como que o mundo vai mudando até 2030 como isso é assustador e como essa família vai se virando ali através das crises sem contar que a série tem a Emma Thompson maravilhosa, uma das minhas atrizes preferidas como uma mulher que aparece na televisão uma mulher com ideias escrotas, chucras e um dia ela aparece na televisão usando fake news pra falar um palavrão e ela conquista o apoio popular e começa a entrar pra política e criar um partido dela pra se transformar na primeira ministra da Grã-Bretanha essa mulher é escrota, ela ganha eleição a partir de fake news e a gente vai ver como ela ganhando essa eleição uma mulher que não tem escrúpulos nenhum ela vai atrapalhar o país em diversas formas usando sempre fake news usando ali, manipulando as pessoas fazendo de tudo pra conseguir o que ela quer então é muito atual essa série a gente vê aí coisas que estão acontecendo em todo mundo mas sintetizado enquanto a gente acompanha a história dessa família enfrentando todos esses problemas é crise bancária, banco quebra um dos protagonistas perde um milhão porque tinha vendido a casa não tem onde morar então é muito legal a gente acompanhar a história dessa família ao longo de 15 anos sem contar que a filha do casal aí da Celeste e desse cara que é um pai de família comum ela é totalmente ligada em tecnologia o sonho dela é ser transumano o que é transumana, Renato? transumana já tem aí estudos que falam que um dia a nossa consciência vai ser mandada pro computador então a gente vai poder descartar o corpo e nossa memória vai pras nuvens, né? e essa garota, ela é piradona ela não se sente bem no corpo dela ela quer ser trans a família acha que ela quer ser transexual apoia e ela fala não, quero mandar minha mente pra nuvem descartar meu corpo então é muito legal porque a gente vai vendo o avanço tecnológico os gadgets, os aplicativos as coisas que a gente vai ter daqui a 10 anos eles conseguem imaginar isso de maneira brilhante então a gente sente ali também que a gente tá no Jetsons a gente vê a menina usando um filtro no rosto de verdade na vida real e tal e ela se torna a primeira pessoa ali a conseguir criar um celular que é na mão mesmo então a gente vai vendo todos esses aspectos da história através dessa família cada um é totalmente diferente do outro mas cada um tá ali no campo a gente tem um ativista político que tá sempre lutando pelos direitos da população a gente tem aí o homossexual que tá lutando pra conseguir o marido dele trazer um refugiado pro país mesmo eles sendo casados a gente tem essa garota tecnológica que pega toda essa área aí e é uma série que ela conquista você do começo até o fim são seis episódios só de uma hora não vai ter segunda temporada ela termina ali de uma maneira brilhante a gente vê como que pode ser o futuro e o futuro pode ser assustador e eu achei incrível que a avó deles no último episódio ela tem ali um monólogo sensacional que ela fala que o país tá o mundo tá desse jeito por nossa culpa a gente sempre coloca a culpa nos outros e a gente sempre tenta argumentar que a culpa é de um governante mas a culpa é nossa né a gente que não luta a gente que não vai atrás a gente que não briga com os nossos governantes a gente que vive nessa briga aí de esquerda e direita mas a gente nunca efetivamente vai pra rua e tenta cobrar dos políticos pra que eles trabalhem pra gente e não pra benefício próprio né imagina o que isso pode gerar daqui 10 anos imagina onde o mundo pode estar imagina como vai estar o aquecimento global imagina como vai estar a violência e essa cena ela consegue imaginar isso de uma maneira muito brilhante não percam Years and Years são apenas 6 episódios é uma minissérie o final é espetacular é chocante é... vai estourar a sua cabeça é muito Black Mirror e é muito gostoso a gente acompanhar essa família ao longo de 15 anos e muito triste também a gente vai chorar um pouco nesses episódios não vai ter segunda temporada o Rush with C. Davis já falou que é uma minissérie só de 6 episódios mesmo porque ela acaba lá em 2030 e pouco então aí já tem uma coisa mais futurística e eles não tem orçamento pra continuar mas também não precisa ela é redondinha ela mostra exatamente o que ela precisa mostrar e ela toca a gente de diversas maneiras eu sempre fico pensando nossa, o que eu vou estar fazendo daqui 5 anos e às vezes eu piro e essa série me deixou ainda mais pirado porque ela mostra como essa família vai passando através do tempo e isso deixou minha mente ali bem confusinha eu fico por aqui não percam Years and Years é a melhor produção televisiva de 2019 eu achei espetacular eu espero que ela ganhe muitos prêmios porque ela merece e que ela ganhe muito buzz também todos os meus amigos que eu indiquei já maratonaram um dia e eu espero que você maratone também Years and Years nota 10 corre assistir não fique esperando tem mais magnífico eu olho em frente e vejo glória você está comigo você não importa não não